Olá, seja bem-vinda, muito bem-vindo você também ao nosso Jornal Terra Viva desta sexta-feira. É uma alegria tê-los, tê-las aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Brasil supera Estados Unidos e se torna maior exportador de milho do mundo. PIB cresce quase 1% no segundo trimestre do ano. Semana do Pescado estimula consumo de peixe no país. Ministério da Agricultura autoriza o uso de 63 novos defensivos agrícolas. E você vai ver ainda que instituições bancárias estão presentes durante a Expo Inter 2023, oferecendo possibilidades de crédito para o produtor rural. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui no nosso Jornal Terra Viva. Olha, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná, atenção, publicou a primeira projeção de plantio para a safra de verão 2023-2024. Essa estimativa, olha só, aponta para uma elevação na área de soja, só que aponta também uma redução na área do milho. O que já preocupa as cooperativas em relação à produção de proteína animal. A estimativa é de que o milho ocupe 317 mil hectares na safra de verão 2023-2024. Isso representa uma queda de 16% em relação à safra anterior, quando foram plantados 379 mil hectares do grão. De acordo com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, a queda do preço do milho vem influenciando produtores a optarem pela soja. Em agosto do ano passado, a saca de milho era vendida por R$ 75,00. Neste ano, R$ 45,00. Nos últimos meses, todos os produtos, os três produtos, tiveram recuos nos seus valores. Porém, a soja, por ser uma comodidade com maior liquidez e, consequentemente, a cultura que o produtor usa como principal na safra de verão, ela teve um comportamento novamente de crescimento. Se nós olharmos aí os custos de produção de hoje, tiver que comprar os insumos hoje e pensarmos num soja lá em fevereiro, março, de R$ 125,00 ou um número próximo, você tem uma rentabilidade da soja acima de 70%. Segundo, se você fazer a opção para milho, a tua rentabilidade para o milho é 50% dessa quantia. Se a soja está dando 70%, 75% de rentabilidade, o milho cai para 35% a rentabilidade. Com este cenário, as cooperativas já fazem planos para não faltar milho para a ração dos animais. Você vai ter que fazer um planejamento estratégico dentro do consumo, não só da cooperativa, mas de todas as cooperativas integradoras. O Paraná é líder na produção de frango, é o segundo colocado na produção de suíno e o terceiro na produção de leite. Tudo isso tem base, todos esses animais têm base, ração com base no milho. E aí então, se você tem uma safra grande de milho agora, segunda safra de 2023, e a perspectiva para a safra 23, 24, primeira safra menor para o antigo de milho, todas as empresas integradoras e cooperativas têm que deixar um estoque mais alto, porque têm que prever o consumo de milho até julho de 2024. Com essa migração de cultura, a projeção é de que a área de soja passe dos 5 milhões e 800 mil hectares nesta safra de verão. Juntas, as culturas de milho e soja devem ocupar 6 milhões de hectares, pequena queda em relação à safra passada. A produção também deve cair de 26 milhões para 25 milhões de toneladas. Mesmo com previsão do efeito El Ninho, as condições climáticas devem ser boas no Paraná. Bom, enquanto essas projeções não são confirmadas, serão lá na frente, a gente tem por aqui em todo o Brasil uma grande notícia para o agronegócio brasileiro. É o que o nosso país superou com muito orgulho os Estados Unidos e se tornou agora o maior exportador de milho do mundo. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos referentes à safra 2022-2023 mostram que o Brasil atingiu a marca de 32% das exportações mundiais, enquanto o país norte-americano registrou cerca de 23%. No total, o Brasil exportou 56 milhões de toneladas do grão contra 41 milhões de toneladas embarcadas pelos Estados Unidos na safra encerrada no fim de agosto. A última vez que o Brasil foi líder nas exportações de milho foi em 2013, quando os Estados Unidos sofreram perdas na produção provocadas por uma forte seca. Sigamos com boas notícias, porque o PIB do Brasil teve crescimento de 0,9%, ou seja, quase 1% no segundo trimestre de 2023. É o que aponta para a gente o IBGE. Com o oitavo resultado trimestral positivo, o desempenho econômico do Brasil ficou acima do esperado pelos analistas de mercado. Em valores correntes, o Brasil produziu 2,651 bilhões de reais no trimestre encerrado em junho. Se a gente comparar com o segundo trimestre do ano passado, nós estamos falando de um crescimento de 3,4%. Ok, esse número por si só é interessante, mas eu acho que a melhor parte não está aí. A melhor parte, se a gente olha pelo lado da oferta, é que justamente o crescimento foi generalizado entre os diversos setores. No segundo trimestre, o resultado do PIB do Brasil foi puxado pelo crescimento de 0,6% dos serviços e 0,9% da indústria. Os setores de consumo das famílias e do governo, investimento, exportações e importações também cresceram. Mesmo que positivo, o resultado apresenta uma desaceleração em relação ao trimestre anterior, quando o PIB do Brasil cresceu 1,8% graças a uma expansão de 21% do agronegócio. Por mais que na variação, trimestre contra trimestre, agropecuária apareça ali com uma leve contração de menos 0,9%, a gente não pode esquecer que a base de comparação, que é o primeiro trimestre, foi um crescimento muito forte de 21%. Mas ainda assim, o desempenho da agropecuária no segundo trimestre foi muito positivo. Se a gente comparar o desempenho do segundo TRI, agora de 23, com o segundo TRI do ano passado, de 22, é um crescimento de 17%. O que novamente confirma que a agropecuária vai registrar agora em 2023 um crescimento de dois dígitos. Isso está garantido. A gente só não sabe se é uma cima de 12% ou abaixo de 12%. Bom, diante desse número, né, Silmar Cesar Miller, no terceiro, segundo trimestre aí, né, uma expectativa boa para o ano todo. Será que continua assim para o próximo trimestre? Boa noite, seja bem-vindo, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. É uma boa pergunta, Márcio. Talvez a resposta não seja muito boa. Mas antes disso, vou falar, portanto, nesse desempenho que a gente viu aqui, que superou a expectativa. A expectativa é de um crescimento de 0,3% nesse segundo trimestre, veio 0,9%. Nós estamos falando de trilhões de reais, portanto, qualquer 0,1% aqui faz diferença. Então, foi muito positivo, foi surpreendeu positivamente esse comportamento. E também o acumulado aqui no semestre, 3,7%. E nos quatro últimos trimestres, ou seja, anualizando esse dado, 3,2% de crescimento. Está acima da expectativa que se tem, inclusive, do próprio governo para esse ano, de fechar em torno de 2,5%. Ou seja, o acumulado está muito bom até agora, assim como o dado que veio surpreendentemente positivo nesse mês, nesse segundo trimestre de 2023. Sobre o desempenho do setor do agronegócio, aparentemente frustrante nesse segundo trimestre. É bom sempre relembrar, e foi relembrado pelo analista que me antecedeu, que eu estou falando aqui de um período entre safras, que é perfeitamente normal esse tipo de desempenho. O agronegócio cresceu 21% no primeiro trimestre, e claro, agora deu uma descontada aqui, onde não acontece grande coisa, na agricultura brasileira, com essa queda de 0,9%. É um desempenho que vai voltar a ser positivo agora no terceiro trimestre, que é esse que está em andamento nesse momento, termina em setembro, porque agora começam a entrar outras safras agrícolas que têm colheita nessa época, depois da soja que tem a colheita lá no início do ano, que impactou positivamente no primeiro trimestre. Agora vem o terceiro trimestre, novamente, com a tendência de desempenho positivo da agropecuária brasileira. Não se sabe ainda qual é que vai ser o percentual, mas certamente será positivo, porque entra agora a colheita, além do açúcar que já está em andamento, entra a colheita de algodão, de milho de segunda safra, que está com a colheita recta prevista para essa temporada, algodão, ou seja, tem uma série de produtos que estão entrando agora. Laranja, por exemplo, suco de laranja, que tem um peso importante no PIB também, nas exportações brasileiras, tudo agora se concentra nesse segundo trimestre, que certamente vai mostrar, nesse terceiro trimestre, que certamente vai mostrar novamente um desempenho positivo. De qualquer forma, mesmo com esse pequeno recuo de 0,9% no segundo trimestre da agropecuária, o acumulado continua fantástico, 17%, conforme foi pontuado aí pelo... pelo economista que me antecedeu, e também no acumulado em quatro trimestres de 11,2%. Setores que se destacaram aqui, vêm se destacando até agora. Soja, crescimento de 24,5%, milho, 13,7%, isso ainda sem a segunda safra, que é maior. Algodão, 10,2%, café, 5,3%. Só que o açúcar também, com desempenho espetacular, o que não está ajudando até agora é o comportamento do mercado da pecuária, né? Boi gordo e exportações de carne bovina, por exemplo, frustrantes até agora, isso que dá uma contrabalançada nesses dados, mas que são majoritariamente positivos e vão continuar assim até o final do ano. Márcio. Ô Silmar, e os negócios encerram como a semana aí? Olha, não tão bom quanto se gostaria, né? Começar pelo setor de grãos, principalmente, né? Mesmo com o clima ainda causando alguma preocupação para a safra dos Estados Unidos, a soja acabou fechando com estabilidade nesta sexta-feira e acumulou uma queda na semana de 1,3%. Trigo também voltou a cair hoje 1,1%, na semana um tombo de 4,2%. Milho foi uma exceção hoje, subiu um pouquinho, por conta de um empurrão do petróleo, por exemplo, que tem a influência pelo fato do milho nos Estados Unidos ser fonte de matéria-prima, para o etanol, né? Que concorre com o petróleo, a gente vai ver o preço do petróleo. Milho deu uma pequena recuperada hoje, 0,7%, mas o saldo da semana ainda foi negativo em 1,3%. Os dados positivos vêm da Bolsa de Nova Iorque, com o algodão subindo hoje 2,4%, acumulando 3 pontos percentuais de valorização na semana. E o açúcar, que já não é de hoje, vem com uma boa valorização, voltou a subir hoje, 3 pontos percentuais, acumulando quase 4% de valorização no saldo da semana. Destaque negativo voltou a ser o boi gordo. Subiu um pouquinho hoje na B3, o mercado futuro aqui de São Paulo, 0,1%, mas não evitou uma queda na semana de 0,4%. No mercado financeiro, o dólar caiu um pouquinho hoje, 0,2%, é a R$ 4,94. Mercado de ações deu uma boa recuperada hoje, voltou a subir 1,9%. E, como eu já mencionei aqui, o petróleo foi um dos destaques do dia em termos de altas. Subiu 2,3%, R$ 88,55 o baril do tipo branco, que é aquele que é referência para nós aqui, para a Petrobras. É bom ficar de olho porque isso pode ensejar aqui novos ímpetos altistas dos preços derivados aqui no Brasil. Lembrando que já teve um aumento fortíssimo do óleo diesel, impactando negativamente nos custos da produção inversa de início de safra nova aqui no Brasil, foi 25% de aumento. E tem um novo aumento para o óleo diesel, programado para a semana que vem, por conta da desoneração do PIS e COFINS. Isso é uma situação de custo para a nova safra agrícola que está começando a ficar preocupante. Pois é, aguardemos então. Silmar, nada melhor do que um fim de semana para dar uma descansada, né? Bom descanso e saiba aproveitar seu sábado e domingo, viu? Perfeito, só para complementar, segunda-feira é feirada nos Estados Unidos, não tem Bolsa de Chicago, nem Bolsa de Nova York. É o dia do trabalho deles, que é diferente do nosso. O nosso é em maio, deles é aqui na primeira segunda-feira de setembro. Você está querendo dizer então que eu só te vejo na terça, é isso? Não, o mercado aqui no Brasil continua, então não tem Bolsa lá fora. Então, está bom, até segunda, bom descanso, Silmar. Até segunda, bom fim de semana. Valeu. Olha, os bancos estão presentes durante a Expo Inter 2023 e lá oferecem crédito para o produtor rural investir na propriedade, aumentar a produção e também a comercialização. A Renata Afonso traz todos os detalhes. As instituições bancárias estão presentes aqui na Expo Inter oferecendo crédito ao produtor. Converso agora com o Jaime Júnior, ele é diretor de agronegócios do Banco do Brasil. Jaime, obrigada pela participação. Que tipo de crédito o produtor tem procurado? Oi, Renata. Bom, o banco aqui está com uma equipe bastante robusta. Ele tem todos os tipos de soluções para apoiar o pequeno produtor ou médio produtor. Então, nós temos várias linhas, sempre buscando a melhor alternativa para o produtor aqui, quando ele vem adquirir uma máquina ou um equipamento. Mas aqui na feira, o que você percebeu? Que tipo de crédito o produtor tem buscado? Ele tem buscado bastante, principalmente para máquinas e colhedoras. E também há alguns pedidos para armazenagem, que é um tema sensível para o Brasil. Então, o banco tem buscado apoiá-los nesse item também. E a armazenagem é interessante, né? Porque a gente vem tentando aumentar, o Brasil vem tentando aumentar esse quesito. Você acha que o produtor quer fazer o próprio armazenamento? É, ele quer para sair um pouco da pressão no tempo ou quando ele precisa fazer a comercialização. Então, dá uma condição melhor para ele, para segurar o produto e vender no melhor momento possível. Como é que está o movimento aqui no estande, né? O que você achou da feira esses dias? Eu cheguei no domingo, né? Super animado, né? Nós vamos atingir na expectativa que o banco tinha, que era 1,5 bi, até o momento. Nós já temos 1,4 bi de negócios prospectados. Então, nós estamos bastante otimistas. O banco vem fazendo um trabalho, principalmente, para buscando tecnologia para o produtor. Então, recentemente, até nós tivemos o bode do banco num giro para a Ásia, para buscar investidores, até para propiciar uma linha de crédito bem adequada ao produtor. Você acha que essa procura do produtor pelas máquinas, pelos equipamentos, tem a ver que ele precisa da tecnologia por causa da deixagem do que ele já perdeu? Ele vê na tecnologia um braço direito para passar por essa fase? Esse ponto é fundamental, Renato. Acho que você tocou, estou bem. Ele precisa fazer isso. E, principalmente, aqui no Rio Grande, até para comentar contigo, nós estamos com um programa de recuperação de pastagens e áreas degradadas. O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho nisso. Nós estamos bem engajados. Aqui no Rio Grande do Sul tem o SmartCoop, que é um programa das cooperativas. Então, em conjunto com eles, em conjunto com a Embrapa, a gente vai lançar um produto aqui para ajudar o produtor do Rio Grande do Sul a ter uma melhor tecnologia e estar mais preparado quando vier uma eventual estiagem. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Expo Inter 2023. Esse trabalho é muito importante, porque coloca as instituições muito mais próximas dos produtores. Parabéns. A seguir, no último episódio da série especial sobre a Embrapa, vamos ver os desafios para implementar sustentabilidade e conectividade nas lavouras. E vamos mostrar ainda. Começou nesta sexta-feira a 27ª Festa do Morango no Distrito Federal. A gente está lá também. Ah, está uma delícia essa matéria. Daqui a pouco a gente mostra. Olha, atenção no início do segundo bloco, porque o Ministério da Agricultura autorizou o uso de 63 novos pesticidas. Desses, 14 produtos foram classificados como de baixo impacto, sendo que 6 são usados na agricultura orgânica. Apenas neste ano, 214 pesticidas já foram liberados para uso. Todos os produtos são de ativos já registrados, o que significa para os agricultores o acesso a uma variedade de pesticidas aprovados para uso em suas atividades. Muito importante. Começou nesta sexta-feira e vai até o dia 10 de setembro, a 27ª Festa do Morango no Distrito Federal. Essa é só uma de tantas outras notícias que a gente tem agora no nosso Giro Brasil. A cana-de-açúcar está entre as principais safras agrícolas de São Paulo, que terão aumento de produtividade na comparação com o ano passado. De acordo com um estudo do Instituto de Economia Agrícola do Estado. Com aumento da tecnologia e pesquisas de ponta, o produtor paulista também está produzindo mais. Em 2022, a média colhida foi de 77 toneladas de cana por hectare. A produção agora alcança quase 79 toneladas na mesma área. Segundo o Instituto, a estrutura logística, científica e tecnológica de São Paulo, aliada a um clima favorável, foram os principais fatores que influenciaram esses bons resultados. Olá, tudo bem? A agricultura vialiense atingiu um novo marco econômico ao iniciar as exportações de açúcar, o que representa um avanço para a economia local, além de uma oportunidade de diversificação nas atividades comerciais. As primeiras 20 mil sacas de 50 quilos já foram enviadas para o porto de Percém, no estado do Ceará, com destino à África. A quantidade de açúcar cristal, que equivale a cerca de mil toneladas, marca o início da exportação de um produto de alta qualidade, genuinamente piauiense, que atende a todos os padrões internacionais e mostra o fortalecimento da agricultura do estado. O governo do Rio Grande do Norte assumiu o compromisso de criar um plano estadual de baixo carbono. O plano, que será gerido pela Secretaria de Agricultura, vai oferecer diversas linhas de financiamento para o agronegócio e a agricultura familiar e visa promover a adaptação às mudanças climáticas e a emissão reduzida de carbono no desenvolvimento sustentável da agropecuária. Ainda de acordo com o governo, a adesão à política de baixo carbono dará aos produtores do estado acesso a certificações que proporcionarão diversos benefícios, como taxas de juros mais baixas. Começou nesta sexta-feira e segue até o dia 10 de setembro, a 27ª Festa do Morango em Braslândia. O evento marca o auge da produção da fruta aqui no Distrito Federal. Os visitantes poderão adquirir pratos doces ou salgados, geleias, bebidas e principalmente o fruto in natura. Além disso, o público também poderá apreciar a feira de flores e o salão do artesanato. A produção de morango em todo o Distrito Federal em 2022 passou de 6.500 toneladas produzidas. Para este ano, a estimativa é de retomada do crescimento na produção com a colheita de 7 mil toneladas. Com a atividade de conscientização, fiscalização e reforço nas medidas de prevenção e controle do greening, uma das principais pragas que afetam os citros, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná realizou uma operação para baixar a incidência da doença no noroeste do estado. O trabalho foi feito tanto em pomares comerciais quanto em propriedades rurais e urbanas com frutas para consumo alimentar. Entre as orientações para evitar a praga estão a compra de mudas certificadas e o corte voluntário das árvores comprometidas pela doença. O governo de Minas entregou cerca de 1.100 títulos de regularização de propriedade rural em 55 municípios de janeiro a julho deste ano. No período, o estado investiu aproximadamente 2 milhões e 600 mil reais para a regularização das propriedades rurais. O montante já supera os valores aplicados no ano passado. Na atual gestão, o governo projeta um aumento de 40%, com a entrega de mais de 7 mil títulos em 220 municípios até 2026. Brasil maravilhoso, hein? E sabe quem contribui para deixar esse Brasilzão cada vez melhor? A Embrapa. Aliás, a criação da Embrapa há 50 anos representa um marco na história do agro-brasileiro. Fundamental para garantir a segurança alimentar do brasileiro, a empresa pública também confirma o lugar do Brasil como potência no setor. Tem nanica, tem prata, tem maçã, tem banana da terra. Só a empresa onde o MacGyver trabalha vende 800 caixas de banana por dia. Qual que é essa? Banana nanica. Por que a mais vendida? Porque ela é mais barata, é mais em conta, é mais doce, né? Uma fruta saborosa e versátil. Só descascar e comer, né? Então é mais prática e também eu acho que ela é bem nutritiva. Mas a fruta preferida do brasileiro constantemente corre risco por causa da fusariose, uma doença, e da broca, uma praga. Só que nesta unidade da Embrapa, em Jaguariú, na interior de São Paulo, pesquisas avançadas encontraram em um fungo o que pode ser a salvação da lavoura. É uma forma de controle biológico eficaz, até onde nós vimos agora, para o controle dessas duas, tanto do inseto quanto do fusário. Dois em um? Dois em um. Se os resultados obtidos no laboratório forem confirmados aqui na plantação, haverá um avanço importante no combate a esses dois grandes problemas no cultivo de banana no mundo. Tem uma redução de perdas importantes na produção e você vai ter uma forma de controle tanto do inseto quanto do fungo, que não gera nenhum prejuízo à saúde do consumidor, à saúde do solo, à saúde da planta e ao meio ambiente. Também na Embrapa Meio Ambiente, os pesquisadores concluíram que, por causa dessas abelhinhas sem ferrão, os produtores brasileiros de café arábica podem aumentar em quase 20% a produtividade se elas estiverem por perto. Mesmo você tendo uma redução da área de plantação e destinando ela para o reflorestamento, para a restauração, por exemplo, você vai ter um ganho de produtividade que compensa esse cuidado com a natureza. O que essas abelhas fazem nada mais é do que integrar o meio ambiente e a produção com sustentabilidade. Hoje, sem sustentabilidade, sem uma agricultura sustentável, a gente não vai conseguir chegar para o consumidor. Resultados de pesquisas novas e antigas que garantem evolução constante. Dentro dos avanços, está o ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático, coordenado pelo braço digital da Embrapa. Essa ferramenta de gestão de risco nasceu nesta unidade da Embrapa em Goiás. Silvando participou desde o início. Eu sei que se eu plantar na época tal, tá certo? Quando chegar no florescimento da cultura, a probabilidade de ter chuva naquela fase que é mais importante da cultura, que é isso que o ZARC faz, o produtor, obviamente que ele vai ter um ganho de rendimento, mas muito grande. E é através da tecnologia que a Embrapa quer deixar as fazendas mais conectadas com o mundo digital e integradas ao meio ambiente. Uma proposta de mudança, com certeza, do modelo de agricultura que realmente considere a importância dos recursos naturais para a manutenção da própria produção agrícola. Nos próximos cinco anos, a Embrapa, em parceria com o governo de São Paulo, vai investir 25 milhões de reais para atender principalmente o pequeno e médio produtores. A Embrapa sempre andou de mãos dadas com os produtores rurais. Esse é o nosso desafio, sempre estar junto com os 5 milhões de produtores rurais. Consumidores no Brasil e no mundo demandam cada vez mais uma produção agrícola sustentável, que tenha compromisso com a redução de gases e efeito estufa e capaz de oferecer alimentos mais saudáveis e a preços menores. A Embrapa é uma empresa que se preocupa com a agricultura brasileira e com que ela seja resistente a questões como pragas, doenças e até a diversidade climática. A criação da Embrapa representa um marco definitivo na história do agronegócio brasileiro. Um dos momentos mais decisivos na formação econômica do Brasil, visto o papel que desempenha na balança comercial. Considerada modelo único no mundo no desenvolvimento de pesquisas e soluções para a produção de alimentos. A Embrapa, para mim, é a busca de solução para os problemas da agricultura, para os problemas dos agricultores, né? Ela trabalha para todos, para os pequenos, para os grandes. É a chave do sucesso da segurança alimentar do Brasil e de mais 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. A Embrapa é isso, né? É comida na mesa do povo brasileiro, comida produzida, com ciência, com tecnologia, respeitando o meio ambiente. Parabéns, gente, a cada um que faz da Embrapa o alimento nosso de cada dia. Muito obrigado. Parabéns pelos 50 anos. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E vamos mostrar ainda que começou nesta sexta-feira em todo o país a Semana do Pescado. Um incentivo para o aumento do consumo de peixes. Para mim, nem precisa. Sou fã demais. Até já. Como começa setembro? Começa com chuvas no sul e no centro-oeste, mas com onda de calor em todo o país. É o que vai contar para a gente agora a Luísa Cardoso. Setembro começou e o que a gente pode esperar dele é o mesmo padrão do El Nino. Chuva menos persistente no norte, com um pouco mais de intensidade no sul. Setembro deve ter chuva acima da média para o norte de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e áreas da Zona da Mata Mineira. Isso significa que aqueles produtores que estão preparando o solo para os cultivos de verão devem ser beneficiados. Além disso, as temperaturas também seguem o padrão do El Nino. Devem ser acima da média para o mês de setembro em boa parte do país, mas principalmente nas áreas mais escuras do mapa, centro-oeste, Mato Piba e áreas do norte do país. Além disso, neste sábado a gente deve esperar ainda chuva forte em todo o sul do país. Através das imagens de satélite a gente observa a nebulosidade muito persistente. Chuva que deve vir acompanhada de rajadas de vento, trovoadas e possível queda de granizo. O alerta é de transtornos nessas regiões pelo excesso de umidade que pode ocasionar deslizamentos de terra, queda de árvore e também outros transtornos em relação ao escoamento agrícola no sul do país. Também chove no centro-oeste, áreas do norte, áreas do interior da Bahia, mas o volume acumulado é menos expressivo e as pancadas acontecem entre a tarde e a noite. Além disso, o tempo firme prevalece desde o Rio de Janeiro até áreas do sertão nordestino e o norte do Pará. Temperaturas muito elevadas na metade norte do país ainda ao longo deste sábado, máxima de 31 graus em São Luís, 35 em Palmas e 32 em Campo Grande. Na capital paulista também teremos uma ainda maior elevação na temperatura, 31 graus de máxima, 23 em Curitiba e 22 em Porto Alegre, onde a chuva deve ser expressiva e as temperaturas voltam a cair. Além disso, a chuva ao longo desta semana deve ficar concentrada nas mesmas regiões, sul do país e costa leste do nordeste. Na maior parte do Brasil, o tempo firme prevalece para o avanço na colheita do milho, citros, café e também a cana-de-açúcar, além do trigo que se iniciou recentemente em São Paulo, Minas Gerais e nas áreas irrigadas de Goiás. Por outro lado, a chuva persistente no sul do país, que ainda deve se prolongar para a próxima semana, deve atrapalhar o avanço na colheita do milho segunda safra no estado do Paraná, além da colheita do trigo. Então, esse é o padrão, chuva persistente no sul e a metade norte com tempo firme. Muito bem, Luísa. Olha, gente, começou nesta sexta-feira em todo o país a Semana do Pescado. Essa é uma época que os setores produtivos se unem para ampliar ainda mais a oferta desse tipo de alimento aqui no Brasil. Considerada pelo setor do varejo como a segunda quaresma do ano, a campanha da Semana do Pescado tem como objetivo estimular o consumo de peixe, frutos do mar e derivados em todo o Brasil, de modo a fortalecer as atividades da pesca e da aquicultura, que envolve milhares de pessoas, além de movimentar a economia em todo o país. A iniciativa tem ainda como meta a integração de toda a cadeia produtiva, constituída por pescadores, aquicultores, distribuidores, peixarias, supermercados, bares, restaurantes, importadores e o consumidor final. Durante 15 dias, os setores produtivos se unirão para ampliar a oferta de pescado, que também promoverá cursos e ações de impulsionamento para possibilitar o maior acesso da população. Uma campanha nacional que visa fomentar o consumo de pescado. E a gente sabe que o consumidor ainda tem muitas dúvidas de como consumir toda essa nossa diversidade, tanto de espécies quanto também com relação às preparações. Então, dentro do contexto do que já acontece na Vila Mariana, com o Instituto Biológico, com o apoio da Associação dos Moradores da Vila Mariana, essa festa vai acontecer para exaltar essa diversidade e desmistificar, mostrar para o consumidor que nós temos uma variedade muito grande de espécies e de preparações que ali vão ser apresentadas a ele. Muito bem. Vila Mariana, que fica aqui em São Paulo, um bairro tradicionalíssimo, um dos mais antigos e queridos da nossa capital paulista. Olha, muito obrigado por estarmos juntos aqui no Jornal Terra Viva. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue aí na noite, de madrugada, no fim de semana. Mas, sobretudo, que todos saibam aproveitar o sábado e o domingo. E deixo o meu convite. Continua com a gente. Música 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 Música